O que é o sétimo ano? A professora Cleia iniciou o assunto, eu vou dar continuidade, porque nós vamos dividir o conteúdo, certo? Eu fiz umas anotações aqui no quadro, daí vocês vão acompanhando comigo e no livro, tudo bem? Eu sou a professora Karen Aguiar, professora de artes, ok? Vamos lá! Vamos estudar hoje sobre a câmera escura. O que é a câmera escura? A câmera escura é nada mais, nada menos do que a primeira máquina fotográfica, a mãe da fotografia. Como ela funcionava? Eles colocavam a câmera, acompanhem lá no livro de vocês. Eles colocavam em um quarto escuro, o artista posiciona a sua tela em frente a um orifício, pequeno, escavado em uma das paredes. Vamos supor que aqui é a parede, certo? Daí eles faziam um orifício pequeno, só que era um buraquinho, ele não era fechado, tá? Daí eles posicionavam na frente desse orifício, tudo bem? Do lado de fora do quarto, atrás do orifício, ele dispõe a cena que deseja retratar. Vamos supor que ele deseja retratar uma árvore, como mostram aí no livro de vocês. A luz, ao entrar por esse buraco, projeta a cena de forma invertida, ou seja, a árvore vai ser projetada de cabeça para baixo, certo? Bem menor, sobre a tela do artista. Assim, ele só vai precisar contornar, ele vai lá, coloca seu papel ou então a sua tela e só faz o contorno lá com seu pincel, com seu lápis, para poder assim pegar, captar melhor a imagem. Surge assim a câmera fotográfica, através da câmera escura, tudo bem? Ela também ajudava a cortar a paisagem e facilitava a composição da cena. Mas tia, como assim? Vamos supor que o artista queria pintar, fazer, pintar não, desculpa, desenhar aquela árvore específica, aquele salgueiro específico. Lembra lá do Harry Potter, o salgueiro lutador. Só que atrás do salgueiro lutador, nós temos a Estelo de Hogwarts. E o artista não queria o estelo, ele queria só o salgueiro. Então, a câmera escura, ela ajudava a recortar essa imagem. Já que ela projetava a imagem bem menor, ela tirava todo o fundo, certo? Assim como a gente faz hoje na nossa câmera digital, com diversos aplicativos, ou até mesmo a própria câmera, na hora que você vai fotografar, você tem a opção, lá no seu celular, de colocar um efeito, que é o efeito retrato no celular, que ele deixa o fundo todo embaçado e ele foca a pessoa, foca você, foca o seu objeto de fotografia, tá certo? Então, assim funcionava a câmera escura. Aqui, olha. A câmera escura utiliza o mesmo princípio da câmera fotográfica. Como assim? A diferença é que naquela época não existia as substâncias sensíveis à luz. Elas podiam até existir, mas elas não eram conhecidas. A câmera fotográfica, ela tem substâncias que são sensíveis à luz. E por conta da luz, você consegue a imagem. Sem a luz, não existe imagem. Não existe foto. Porque se você for pegar o seu celular, sua câmera digital, for tirar a foto da lua, por exemplo, se você não tiver uma boa resolução, uma boa câmera, você não vai conseguir porque tem pouca luz. Tia, mas e se eu colocar o flash? Mesmo assim, você não vai conseguir uma boa imagem porque tem pouca luz. É diferente, por exemplo, de você pegar o seu celular e fazer sua selfie lá em plena luz do dia. que a iluminação natural já te proporciona a imagem, certo? Já te facilita na hora de tu adquirires a tua imagem. Tudo bem? Vocês lembram daquele aplicativo que eu falei pra vocês, Realidade Aumentada Positivo? Lá no livro de vocês, logo no início, tem. Olha, é esse aqui, ó. Esse app, bem aqui, certo? Se vocês baixarem esse aplicativo, vocês vão conseguir acessar todos os QR Code que tem no livro de vocês. Esse QR Code da página 11, ele te dá dicas de fotografia. Ele vai abrir o Globo, o Planeta Terra, com dicas de fotografia, onde você vai aprender como fazer melhor a sua imagem. Então é bem legal, vocês podem acessar lá. Não tenho como mostrar porque ele abre direto no aplicativo, então precisa utilizar o aplicativo. E ele não permite que a gente faça download, porque é um arquivo protegido. Então não tenho como mostrar, vocês vão ter que acessar pelo aplicativo. Vale a pena, ele é um aplicativo leve, ele quase não consome a memória do seu celular. E você vai ter a opção de acessar tanto o QR Code, quanto aqueles ícones que aparecem RA no livro de vocês. Aparece assim o ícone, RA. Quando aparecer esse ícone, você vai posicionar o seu celular lá na frente e vai ter acesso àquele material. Pode ser vídeo, pode ser texto complementar, pode ser games, quiz. Então é um material bem completo, é um material amplo que vocês podem estar utilizando para poder completar o conteúdo. Lembrando que não é só na disciplina de artes, esses QR Codes, esse material, ele está disponível em todo o livro de vocês. Então é bem interessante, vale a pena fazer o download. Vamos lá, meus amores, continuando. Lá na página 12, vocês têm o título assim, O Ser Humano no Centro das Atenções. Como assim? Ele vem, o livro de vocês, com esta imagem. Que imagem é essa? O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. O mesmo artista que fez a famosa Mona Lisa, que pintou a famosa Mona Lisa, que nós iniciamos o nosso capítulo. O Homem Vitruviano, diz assim, É o desenho do corpo humano inserido em um círculo e um quadrado, cujo centro é o umbigo, o umbigo do homem, certo? Para esse estudo de proporções que o ajudaria a tornar suas pinturas mais realistas, Leonardo da Vinci inspirou-se no trabalho de Vitruvio, arquiteto e engenheiro que viveu durante o Império Romano. Por isso, o Homem Vitruviano, certo? O Homem Vitruviano marca o Renascimento, o surgimento do Renascimento, que vem em contraponto à religiosidade extrema existente no período da Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. No período do Renascimento, vem o homem como centro do Universo, como centro de tudo. Assim, os artistas e demais pesquisadores buscavam sempre alcançar o conhecimento científico, indo de contraponto, indo de frente, batendo de frente com a Igreja, certo? Com essa questão da religiosidade extrema. Nesse período também, há o surgimento do cavalete e da tinta óleo, proporcionando aos artistas mais mobilidade. Assim, eles podiam levar o seu material e fazer suas pinturas fora do seu ateliê. O seu ateliê era portátil, digamos assim. Nessa época, os homens mais famosos, os homens mais importantes, mais ricos, como nobres ou comerciantes engenheirados, passaram a ser o ganha-pão de muitos pintores, porque todos eles queriam uma obra, uma tela, retratando a sua pessoa. Então, eles passaram a ser o ganha-pão de muitos artistas. Tudo bem? A autoria também passou a ser reconhecida. O que isso quer dizer? Os artistas passaram a poder assinar os seus nomes, certo? Assinar suas criações. Muitos até mesmo incluíam-se nas próprias telas para marcar a presença, como personagens misturados à cena retratada ou mesmo autorretratos, como nós veremos na próxima página, página 13. Olha lá. Na página 13, vocês têm duas imagens, dois autorretratos. Um é do Leonardo da Vinci, certo? Feito em giz de vermelho, acompanha lá com a tia. E o outro é de Albrecht Dürer. O do Leonardo da Vinci é de autoria desconhecida. Influenciou nossa concepção sobre a aparência de Leonardo da Vinci. Por muito tempo, foi considerado um autêntico autorretrato. Mas atualmente, sabe-se que se trata de falsificação ou cópia. Já existia pirataria na época. Olha só. O de baixo, Albrecht Dürer. Autorretrato com casaco de gola de pele. Eu acho essa tela magnífica. Por quê? A gente consegue perceber nessa tela tanta perfeição, tantos detalhes, que é como se eu estivesse olhando, de fato, para essa pessoa. Observem lá no livro de vocês o detalhe das mãos. Olha a minha mão aqui. Vocês conseguem perceber? Na minha mão, você consegue perceber a cartilagem. E se eu aproximar da câmera, você vai conseguir ver as veias. Certo? Por causa dessa posição que estão as mãos. Mas o que é isso? É a tecnologia. É a câmera. Proporciona essa facilidade. Agora, imagina você lá no Renascimento, há muito tempo atrás, certo? Numa terra distante. Você fazer uma representação tão perfeita como essa tela, onde você consegue ver as linhas da mão do artista. Da mão do modelo. Acompanha lá no livro. Diz assim. O pintor alemão, Albrecht Dürer, produziu seu primeiro autorretrato aos 13 anos. Quase a idade de vocês. Não é mesmo? Depois disso, ele não parou mais. Em autorretrato com casaco de gola de pele, uma de suas pinturas mais conhecidas, aparece a barba e o cabelo compridos. Quando você observa o cabelo dele, a gente vê os fiozinhos do cabelo dele. É incrível. Eu não canso de admirar essa obra. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nela com calma e procurem encontrar. Identifica aí no livro mesmo. Vai lá e marca. Escreve aqui ao lado do livro de vocês os detalhes que vocês conseguiram perceber. unhas, tendão das mãos, barba, os fios da barba, esse tipo de coisa. Você faz essas anotações, depois você tira uma foto e manda pra mim que eu quero ver qual foi, o que vocês conseguiram observar, o que cada um conseguiu observar. Tá certo? Pessoal, olha lá. Página 14. Na página 14 tem uma atividade prática pra vocês. Observe o desenho da professora de vocês. Eu falo desde o início que eu sou uma professora de artes que não sabe desenhar, principalmente no quadro. Então, não é pra rir. Tá bom? Olha lá. Vocês vão fazer uma fotomontagem. Como assim? Vocês vão pegar o celular de vocês, vão fazer uma selfie. Tá? Depois que você fizer a selfie, você vai imprimir a selfie, revelar essa selfie. Precisa. A gente precisa fazer essa revelação. Aí você vai pegar uma cartolina, vai cortar a cartolina ao meio e vai colocar a sua selfie bem no meio, bem centralizado mesmo. Tá? Tia, posso botar no canto superior, no canto inferior? Não. Dessa vez não. Dessa vez a disposição é central. Depois que você centralizar, você vai fazer uma colagem com diversos artigos. O que você gosta? Você gosta de música? Você gosta da RBD? Você gosta de árvores? Você gosta de casa? É a seu critério. É o que você gosta. Vai personalizar a sua colagem. Certo? Daí você vai colocar trechos de música, trechos de filme, fotos de artista, embalagens de bombom. Enfim, usem a imaginação de vocês, usem a criatividade de vocês. Depois que vocês fizerem essa colagem, vocês vão fazer o quê? Vocês vão tirar uma foto, não só da colagem. Eu quero vocês segurando a colagem. Então, pede para a mamãe, para o papai, para o seu irmão, para quem morar com você, tirar a foto de você segurando a sua colagem. Tudo bem? Aí você vai me enviar. Certo? Vai ficar como a nossa primeira atividade prática. Tá bom? Lá na página 15 do livro de vocês, vocês têm um modelo. Vocês têm uma representação de uma colagem, uma fotomontagem. Tá bom? Utilizando... Tem aqui embalagens de bombom, nós temos a Nestlé, Lacta, Biz. Na verdade, esse aqui só é basicamente embalagens e marcas de bombons, né? Então, é isso que vocês vão fazer. Tá bom? Ficou aguardando as imagens de vocês. Meus amores, lá na página 16, vocês têm dança como expressão. Vem falar um pouco sobre a dança. Vocês sabem que existem diversas manifestações artísticas. Pintura, fotografia, teatro, dança, entre tantas outras. Certo? Nesse caso aqui, na página do livro de vocês, vocês têm a bailarina Letícia Sekito. É uma bailarina japonesa que utilizava da dança para poder representar e tratar aspectos da sua identidade e da identidade de outras pessoas. Lá no livro de vocês tem a citação de uma trilogia de obras dela. Aqui, trilogia de solos. Disseram que eu era japonesa de 2004, dança em pauta e eu disse de 2007. Certo? Rumos dança Itaú cultural e o Japão está aqui 2008. Tokio Gaki. Certo? Ela, como eu já falei, é uma artista, uma bailarina japonesa. que eu utilizava da dança para poder recorrer, no caso, à dança, para poder apresentar e se expressar essa questão da identidade. Tudo bem? Lá na página 16 ainda, vocês têm Sorria, você está sendo retratado por Da Vinci. É uma curiosidade sobre a criação da Mona Lisa. Vocês podem ler, certo? Páginas 16 e 17 vem falar um pouco da Mona Lisa, Dioconda. E lá na página 18, finalizando a nossa unidade, vocês têm uma atividade. Tudo bem? Vocês vão responder no livro de vocês, tirar a foto e mandar para mim e para a professora Cleia. Lembrando, os alunos do sétimo ano A e sétimo ano B enviem as atividades para a professora Cleia porque nós estamos fazendo essa divisão. Eu também vou liberar para vocês essa semana uma trilha, a trilha da unidade 3 lá no SPE. Daí assim, vocês vão realizar essa atividade e vai ficar lá na plataforma de vocês o material complementar com textos, com imagens, que é para poder completar esse assunto. Assim, a gente fecha a unidade 3. Lembrando que a trilha vai ficar lá disponível com bastante tempo para vocês realizarem, mas é importante que vocês façam, todos vocês façam, independente se são alunos meus ou alunos da professora Cleia. Tá bem? Assim a gente vai utilizando a plataforma. Tá? E outra coisa, dentro da plataforma vocês têm a rota interativa. Lá, as aulas de arte elas não acontecem com vídeo-aulas como acontece nas outras disciplinas. Tem a rota interativa. Vocês podem estar acessando essa rota interativa. Tem um material bem legal. Às vezes tem quiz, tem podcasts, tem áudios, tem sugestões de filmes, de livros. Vocês podem estar acessando lá essa rota interativa para poder aprofundar no conteúdo. Certo? Eu deixo um abraço bem apertado em todos. Eu estou com muita saudade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham conseguido compreender o assunto e façam as atividades. Eu vou ficar aguardando. Ok? Abraços! Tchau!